Olá, pessoal. Então, nesse vídeo, continuando, a gente vai continuar falando sobre a preparação do ambiente para que vocês possam programar em Haskell. Já temos outros vídeos que falam sobre como instalar o Stack, o Haskell Stack, que é o responsável por fazer a instalação dos compiladores e controle de dependência de bibliotecas, que eventualmente os seus projetos em Haskell possam vir a ter. Falamos também do Haskell Language Server, que é o ambiente sobre o qual o editor de texto de sua preferência vai se basear para te dar as dicas, por exemplo, sobre erros no seu código, refatorações e tudo mais. Durante as próximas aulas, a gente vai fazer código durante as aulas e vocês vão ver, tanto eu quanto o professor Fabrício, que nós vamos usar várias funcionalidades dos nossos editores de texto para acelerar o desenvolvimento. Não é que você precise ter um editor que tenha essas integrações todas, que tenha essas facilidades, mas você ter um editor bom, profissional e altamente configurável ajuda muito e facilita o trabalho de vocês. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o melhor editor de todos, que é o Emacs. Aqueles que já usam o Emacs provavelmente podem encontrar uma coisa ou outra interessante nesse vídeo, mas é relativamente simples de instalar o sistema. E para vocês que estão em busca do melhor editor de todos para poder começar a trabalhar, eu vou fazer esse vídeo usando uma customização do Emacs, chamada DOOM Emacs. O DOOM Emacs, ele na verdade é uma série de pessoas que resolveram se juntar e compartilhar as configurações do próprio Emacs deles. Então, é esse que a gente vai trabalhar aqui. Então, o que a gente vai fazer, então, a primeira coisa, estou aqui naquele ambiente que eu montei para trabalhar com vocês, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o Emacs. Então, na sua distribuição, aqui eu estou usando um Ubuntu, vocês podem, por exemplo, instalar fazendo simplesmente apt-get install Emacs. Aqui ele vai pedir a senha e vai instalar o que é necessário para que você tenha o ambiente do Emacs funcionando. Isso já é o suficiente para você ter o editor funcionando, mas o Emacs tem uma filosofia de que você pode e deve configurar tudo. Inclusive, tem até algumas piadas que dizem que o Emacs é como se fosse um sistema operacional, porque existem plugins para fazer qualquer tipo de coisa que você quiser dentro do próprio Emacs. Então, você pode, desde abrir um terminal dentro do próprio Emacs, que a gente vai fazer isso várias vezes durante as aulas, vocês vão ver, você pode abrir os seus e-mails, você pode navegar na web, você pode ler PDFs, você pode editar PDFs. Então, isso tudo você pode fazer dentro do Emacs. Mas o Emacs, por padrão, ele não vem com todos os plugins, ele vem com um editor simples, pronto para você fazer essas instalações. E aí, aqui nesse vídeo, a gente vai sugerir que vocês utilizem o Doom Emacs. Então, se vocês vierem aqui no Google e procurar por Doom Emacs, vocês vão cair aqui numa página do GitHub. Nessa página do GitHub, o que essas pessoas fizeram, elas pegaram as configurações, todas essas personalizações que eles fizeram do ambiente do Emacs, pegaram as mais comuns e configuraram as coisas de maneiras já simples e fáceis de utilizar para quem está começando com o Emacs. Então, essa é a carinha que tem o editor. Então, para instalá-lo, é bem fácil. Então, basicamente, o que você tem que fazer é fazer um clone do repositório, desse repositório do Emacs. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos para o meu terminal e fazer esse clone do repositório. Note que a clonagem desse repositório do Git está sendo feita para dentro desse diretório, que está dentro do home do seu usuário, .emacs.d. Esse .emacs.d é um diretório que contém todas as configurações e todos os plugins que você instala no seu Emacs. Então, basicamente, a gente está fazendo o clone das configurações pré-estabelecidas por esse pessoal. E aí, em seguida, seguindo aqui a própria instalação, as dicas de instalação que estão na página, basta você fazer a execução desse script. Esse script vai inicializar, vai baixar os pacotes que você precisa, enfim, vai fazer tudo o que precisa para o seu Emacs estar pronto para começar a executar. Então, vou rodar isso aqui. Isso vai levar alguns minutinhos. Aqui ele pergunta para a gente se a gente quer criar um arquivo para guardar as várias vezes em mente. Eu vou dizer que sim. Nesse ponto, ele pergunta para a gente se a gente quer instalar as fontes, a fonte All the Icons. Essa fonte é interessante porque ela consegue colocar, por exemplo, um ícone para cada tipo de arquivo e tal, e como é todo modo texto, ele usa essa fonte que tem esses caras. Eu vou dizer que sim, que eu quero. E pronto. Está instalado. Ele cria um novo diretório onde ele coloca as configurações do próprio DOOM, né? Então, você tem os arquivos de configuração do Emacs que estão dentro do .emacs.d e os arquivos do próprio DOOM que está virando como se fosse algo, um pacote por si só, né? Muito bem. Instalado. Temos o DOOM Emacs. Então, para rodar esse carro, podemos simplesmente fazer aqui o Emacs e comercial, só para liberar o nosso terminal, o nosso terminal ficar livre para a gente rodar alguma coisa se a gente quiser. Vamos rodar. E está aqui o DOOM Emacs, né? Ele vem por padrão com essa... Com esse tema, né? Escuro. Você pode mudar o tema. Dentro, aqui você pode vir para a documentação por aqui, mas na própria página do DOOM Emacs, onde a gente baixou, você tem aqui acesso à documentação e tudo mais se você quiser mudar, né? A carinha dele. Então, é bem tranquilo. Tem também um chat no Discord. Então, tem bastante gente lá no Discord, que inclusive a gente também vai usar o Discord para discutir os assuntos da disciplina, né? Mas no chat do Discord você pode buscar ajuda de como configurar o DOOM Emacs para fazer o que você precisa e para ele ficar com a sua cara. Lembrando que no Emacs, a filosofia é você configura o editor para ficar do jeito que você gosta. Então, provavelmente, não existem dois Emacs no mundo que são iguais. Logo depois que estão instalados, porque você já começa a fazer personalização. Tá legal? Bom, com isso a gente tem o DOOM Emacs rodando. Ele está aqui. E a gente pode usar o próprio DOOM Emacs para continuar a nossa instalação do Language Server para Haskell, né? Porque por padrão ele não vem instalado. Então, se a gente vier aqui, novamente agora estou aqui no Git, né? Do Haskell Language Server. O endereço está aqui, Haskell barra Haskell Language Server. Aqui embaixo na própria documentação, eles falam o que você precisa fazer para fazer a integração com qualquer um desses editores. Se você já é um usuário do Emacs avançado, ou mesmo que não seja avançado, você gosta de ter o controle sobre tudo o que está acontecendo, você pode instalar ele usando as instruções que estão aqui. Então, você basicamente tem que instalar o LSP Mundo, que não vem o padrão, LSP UI, LSP Haskell, e aí você inclui no seu arquivo de inicialização essas diretivas, se você estiver usando o Use Package para inicializar o Haskell. Se você está usando o DOOM Emacs, que é o que a gente está fazendo aqui, é relativamente simples. Então, basicamente, a gente tem que habilitar a linguagem Haskell dentro do arquivo DOOM.d init.el. Então, vamos fazer isso já usando o nosso próprio editor, usando o próprio Emacs que a gente já tem instalado aqui. Então, está aqui o editor, vamos abrir esse arquivo, que fica dentro de DOOM.d init.el. Aqui você vai ver que tem várias coisas, você pode ligar, configurar, por exemplo, aqui a gente está usando para completar código, por exemplo, a gente está usando o Company, mas você tem a opção de usar o Helm, o iDoo, o iV, por exemplo, configurações da interface de usuário. O que a gente está interessado com tudo, a gente está interessado com tudo na parte das ferramentas de programação. Então, aqui na entrada de linguagens, nós estamos interessados aqui na parte de Haskell. Por padrão, ele vem aqui com esse outro, essa outra ferramenta para suporte de Haskell, que é o Dante, a gente não está interessado tanto no Dante, que é interessado aqui em usar o LSP. Então, a gente simplesmente substitui aqui o Dante pelo LSP. Ok. Salvamos o arquivo. Salvo. E agora a gente também tem que alterar o arquivo. Então, a gente alterou o init.el. A gente tem que agora alterar o config.el para incluir essas linhas aqui, para que ele carregue o pacote LSP Haskell quando a gente estiver trabalhando com o arquivo em Haskell. Vamos fazer isso. Então, alterar o init.el. Vamos alterar o config.el. Essa linha a gente pode colocar aqui no final do arquivo, sem problema nenhum. Então, está aqui. Arquivo salvo. E agora a gente precisa avisar o Dome Max que a gente altera as configurações para ele recarregar as configurações. Eu prefiro, para fazer isso, sair do editor e entrar de novo, mas não necessariamente você precisa fazer isso. Você pode recarregar. Mas, como a gente está fazendo aqui tudo zero, vamos fazer através daqui. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui, ele dá aqui a instrução. Você tem que rodar dentro do seu home, o maxd, bin, doom, refresh. Se você rodar o refresh, ele vai reclamar porque esse comando refresh é a versão antiga do que a gente precisa. Então, se eu rodar aqui doom, refresh, ele vai até falar para a gente que não é mais um refresh, é o sync, né? Ele fala, olha, o refresh foi substituído, use o doom sync. Sem problema. Então, doom sync. Executamos. O que ele está fazendo agora é instalando os pacotes que são necessários para que a gente use o Haskell no Emacs. Então, por exemplo, ele está baixando aqui o lsp Haskell, está fazendo o clone do lsp mode. Enfim, tudo aquilo que a gente tinha visto aqui na página que você teria que fazer, por exemplo, manualmente, se você estivesse usando o Emacs puro, ele está fazendo aqui para a gente. Então, a vantagem do doom Emacs sobre o Emacs é que o pessoal gastou um tempo, o pessoal se... escreveu um script que faz esses passos todos. Bom, feito, ele fala, olha, ou você precisa reiniciar o Emacs, se você rodou esse sync com o Emacs rodando, ou rodar o comando doom reload usando o meta x, em linguagem do Emacs. meta é a tecla Alt, para que as alterações tenham efeito. Bom, o Emacs não estava rodando, então não preciso fazer nada disso. Vamos rodar o Emacs aqui de novo. Olha lá, funcionando, tudo instalado. Como a gente verifica se está tudo funcionando, a gente pode simplesmente abrir um arquivo de fonte, código fonte aqui, que tem um projeto no stack. A gente já tinha criado esse projeto nos vídeos anteriores, projeto teste. Então, vamos por aqui, então, projeto teste. E a gente pode abrir o arquivo fonte aqui, o source e o main.hs. muito bem, ele abriu e ele já está indicando aqui que temos um problema, né? Esse problema está sendo indicado aqui embaixo, então se vocês olharem aqui nessa região, ele está falando, olha, tem um erro, e ele indica com esse iconezinho aqui, mas aqui na própria editora a gente consegue também ver o erro, porque ele coloca tanto esse sublinhado, quanto essa setinha aqui, na lateral, né? do nosso editor. Então, se eu parar o cursor em cima dessa posição, ele vai falar aqui para mim, olha, a variável não está no escopo. Aqui embaixo, né? Nessa região aqui, ele vai falar, olha, essa variável aí não está no escopo. Put strln. Talvez você tenha querido dizer put stringln, né? Então, na hora que eu altero esse cara aqui, ele salva, ele já atualiza e já não temos mais esse problema. Tem uma série de outras coisas que ele também nos ajuda aqui, né? Então, por exemplo, se eu quisesse escrever um código aqui, por exemplo, eu posso começar a escrever o código e ele vai automaticamente tentar me ajudar a completar. Note que, também, por exemplo, a função print, que é essa que eu escrevi aqui, ele já vem de cá ali embaixo, no rodapé, qual é o tipo da função. Então, a função print, dado um tipo da typeclass show, chamado A, ele vai devolver um IO de unit, Vai ser abre e fecha a frente chamado unit. Então, eu posso escrever aqui, print, por exemplo, um map, e ele já diz ali embaixo, olha, o map é uma função que recebe uma função de A para B, uma lista de A e devolve uma lista de B. Muito bem, então, um map que vai fazer, por exemplo, vezes 3 numa lista de 1 até 10. Posso salvar esse cara aqui, salvo, ele está falando aqui para mim, olha, esse aqui já não é um erro, um warning, note que mudou a corzinha, ele indica aqui embaixo também, mas o warning que ele está falando é que nesse código que eu estou fazendo aqui, o tipo está sendo, está se assumindo que o tipo seja o inteiro, o integer sendo mais específico, mas poderia ser o int também, o código continuaria funcionando e faria todo sentido se fosse o int. Por padrão, o rastro que a gente vai ver durante as nossas outras aulas, ele tenta não assumir nada, mas esse tipo de erro, ele tende a só dar um warning para a gente, se a gente quisesse, a gente poderia especificar o tipo, mas aqui eu não quero tocar nisso agora, não é um erro, eu posso rodar esse código, então por exemplo, posso vir aqui no diretório do projeto, dar um stack build, ele deve compilar sem problema nenhum, compilou, eu posso dar um stack run, e o que esse cara vai fazer? Ele vai imprimir hello world, e depois vai imprimir os múltiplos de 3, na verdade, os 10 primeiros múltiplos de 3, 3, 3, 6, 9, por aí vai, então, se ele dá um stack run aqui, ali, 3, 6, 9, 12, ok? Vou colocar depois na página esse passo a passo, também vou colocar na página o meu arquivo de configuração do meu IMEX, eu não uso o do IMEX, eu preferi configurar o meu IMEX completamente, então, ele tem uma cara um pouquinho diferente, mas todas as ferramentas que vocês estão vendo, eu configurei lá também, também tenho lá, e eu vou dando dicas durante as aulas, caso vocês queiram utilizar o IMEX, tá legal? Então, por esse vídeo é isso, até a próxima. Tchau!